Música Como é que esse pessoal trabalhou desviando tanto dinheiro sem uma fiscalização? Primeiro, questiona-se a competência administrativa dos secretários e do prefeito. Que eram dois esquemas milionários que funcionaram por muito tempo. Música Nós estamos aqui desenvolvendo uma obra, né, que é o primeiro aeroporto privado do Brasil. Música Essa minha fala é uma fala dura. Eu não estou falando que o sistema de ensino da política militar é ineficiente. Eu estou falando que a educação e direitos humanos na política militar é ineficiente. Música Música Boa noite. Reportagem exclusiva publicada no site da Folha na quarta-feira revelou um esquema de corrupção milionário no coração da Prefeitura de São Paulo. As fraudes tiveram início durante a gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab e vieram à tona com o trabalho da Controladoria Geral do Município. No esquema, empresas entravam com pedido de habite-se na Prefeitura. Esse processo envolve a quitação de ISS, Impostos sobre Serviços. Agentes fiscais da Prefeitura emitiam uma guia com valor muito acima do real. Para reduzir o valor, os funcionários pediam o depósito na conta de um dos suspeitos de integrar o esquema. Após o pagamento, a certidão de quitação do ISS era liberada com um valor muito abaixo do cobrado inicialmente. O principal suspeito na quadrilha é Ronilson Bezerra Rodrigues, subsecretário da Receita Municipal na gestão Gilberto Kassab e diretor de Finanças da SP Trans na gestão Fernando Haddad, até junho. O patrimônio amealhado pela quadrilha é estimado em mais de 80 milhões de reais. Inclui um prédio em Juiz de Fora, onde um dos suspeitos tem apartamento duplex, uma pousada em Visconde de Mauá e veículos e motos de luxo que foram apreendidos na operação. Os advogados dos servidores acusados afirmam que seus clientes são inocentes. Até agora, quatro pessoas foram presas, mas a suspeita é que existam outros envolvidos. Bom, eu estou aqui para falar sobre esse assunto com a colunista da Folha, Mônica Bergamo, que revelou o esquema milionário na prefeitura e com o Rogério Pagnan, que no ano passado, também na Folha de São Paulo com exclusividade, revelou um outro esquema que envolvia licenças para construção de imóveis no chamado caso Aref. O esquema atual, Mônica, que você revelou, mostra um desvio na casa de 500 milhões de reais, que daria para pagar mais de um ano, bancar a tarifa em 13 reais, sem o aumento que a prefeitura quis dar e foi derrubado. E o esquema do Hussein Aref Saab, revelado no ano passado, na casa dos 50 milhões, só em imóveis que ele teria amealhado com o esquema. Quer dizer, a sensação é que é um ralo. A gente fez uma entrevista com o prefeito e a pergunta foi exatamente essa. Teve aumento de imposto, de PTU, e isso vai continuar saindo pelo ladrão, como a gente tem essa sensação? Porque a corrupção na cidade é uma corrupção que a gente vê de perto. E aí ele disse que não, que na verdade está se combatendo a corrupção como nunca, porque a Controladoria Geral do Município, recém criada, faria um trabalho de inteligência proativo. Os órgãos que existiam até então, como Corregedoria, não faziam, porque eram órgãos que recebiam denúncias. Eu até perguntei, objetivamente, se existem novas investigações. Ele disse que não sabia direito, mas que depois ele acabou falando sim, desde coisas corriqueiras, corrupção pequena, corriqueira, até esquemas mais profundos. Outra coisa que precisa ser explicada também, como é que esse pessoal trabalhou tanto tempo, desviando tanto dinheiro, sem uma fiscalização? Primeiro, questiona-se a competência administrativa do secretário e do prefeito, que eram dois esquemas milionários que funcionaram por muito tempo. O próprio ex-prefeito Gilberto Kassab, que estava à frente da prefeitura quando esse esquema funcionou, ele fez questão, é algo sutil, mas ele fez questão de deixar muito claro que o secretário tinha autonomia pra fazer a nomeação. E esse secretário, todo mundo no bastidor sabe, que era o secretário que estava sob a esfera de influência do ex-prefeito José Serra. Então, nessa questão da responsabilização, no bastidor, a gente sabe que o que se tenta é isolar isso... Um empurrando... Um empurrando pro outro, embora objetivamente a responsabilidade seja de quem estava no comando da prefeitura. Ele sempre alega o seguinte, são técnicos, funcionários de carreira... São concursados que não entraram na nossa gestão e que foram aproveitados pelo secretário, servidores concursados. Embora, nos dois casos, eles ocuparam o cargo de nomeação política na gestão Kassab. Ele nomeou tanto o Aref, que ganhou projeção na gestão Kassab, como o Ronilson ganhou projeção na gestão Kassab. Em relação ao crime, a apuração foi iniciada na nossa gestão e concluída pelo prefeito Haddad. Agora, em termos políticos, o que vocês acham que pode acontecer? Uma das primeiras providências que o prefeito Fernando Haddad tomou foi telefonar pro ex-prefeito Gilberto Kassab, que é de um partido aliado ao governo federal, que vai, inclusive, trabalhar pra reeleição da presidente Dilma, pra dizer que a investigação é uma investigação técnica, que não tem nenhum ressentimento político, etc. Me parece, por tudo que eu acompanhei de perto, que não existia uma intenção deliberada do prefeito Haddad de pegar algum esquema do Gilberto Kassab nesse caso. Eu acho que, de fato, me parece que foi um trabalho autônomo da Contraladoria e não existia uma intenção deliberada. Vamos aqui estourar a imagem do prefeito Kassab. Agora, independentemente disso, eu acho que já existia uma rota de colisão e o que o ex-prefeito Gilberto Kassab tem reclamado é da maneira como foi divulgada essa operação, tentando julgar tudo pra administração dele, sendo que esses funcionários ainda eram servidores da prefeitura. Fagner, no caso do Aref, que você e o nosso colega Spinelli divulgaram aqui na Folha, havia primeiro a notícia de que ele havia enriquecido, comprado 106 imóveis, valor de 50 milhões, etc. Mas alguém pagou por isso, que são os corruptores. Quer dizer, depois se descobriu que várias empresas que tinham empreendimentos imobiliários, inclusive shoppings em São Paulo, haviam pago propina pro setor do Aref, pro próprio Aref, pra obter as vantagens. Do Aref, em princípio, a cidade é prejudicada da mesma forma, mas não tem uma coisa nociva que é deixar de arrecadar imposto. É muito mais nocivo pra população esse esquema desvendado agora do que do Aref. Paulistana Trabalhador, gente da gente, desculpa os modos. Eu sou o Guloseimo, estou aqui pra apresentar 3 endereços gastronômicos de São Paulo, que você precisa conhecer. Eles estão entre os campeões de O Melhor de São Paulo, Delícias e Guloseimas 2013. A revista especial, que traz mais de 230 lugares indicados para você que gosta de uma lariquinha. Eu fui aos 3 lugares ver de perto o que eles têm de legal. E assim como você, eu que não gosto de uma frescura, bati um papo muito sério com os donos. Eles são gente boa e recebem a todos muito bem. Principalmente quem estiver disposto a pagar bem pela comida. Vem na minha. Como é que é teu nome aí, ô, grandão? Júlio Raul, cara. Raul? Igual a cru em inglês? Sim. Era melhor abrir um restaurante japonês, então. Puta, cara, era melhor você não ter vindo me entrevistar, não. Boulangerie, boulangerie, boulangerie. Por que essa frescura francesa em vez de padaria? É francês porque a minha formação é francesa. Ah, é pra poder cobrar mais caro com nome desses, né? Não, você cobra ao justo. Um. Então tá, qual seria o argumento pra me convencer de que o seu café é o melhor que o da padoca? Sabe o vinho do sangue de boi e o vinho melhor? É a mesma coisa, na verdade. É bem a mesma coisa. Tem o café sangue de boi e o café melhor. É isso. Ai, muita frescura pra um cafezinho. Pois é, mas depois que você beber, você vai ver que a frescura ficou feia, sim. Tá gostando da conversa, Júlio Cru? Não. Daqui a pouco você não vai caber mais aí atrás do balcão, hein? Tá gordo? Gostou da piada? Cara, também não. E você, raposinha? Aprendeu sobre café e abriu um laboratório? Eu passei a estudar muito. Eu sou bem estudiosa. Eu sou meio CDF, assim, meio nerd. O Heisenberg do Breaking Bad trabalha aqui? Ainda não, mas se ele vier, eu vou ganhar muito mais dinheiro, eu acho. Julice, só que em vez do Rio Siena, o seu ambiente parisiense fica perto do Rio Pinheiros, né? Olha, a gente não tá em Paris perto da Torre Eiffel, mas a gente tá na Vila Madalena, que é o coração boêmio de São Paulo. E quem sabe se o Rio Pinheiros um dia não se torna um Rio Siena? Ô, Júlio, tô fazendo uma campanha pró-gordo. O que o ZDL pode fazer por isso? Cara, fica tranquilo, a gente tem convênio aqui. É um complô judaico. Qualquer cliente pode ir no Einstein, passar uma temporada lá. Tá tudo certo, entendeu? Me liga, a gente faz um esquema lá. Por que os seus garçons se vestem como mecânicos? Porque eu gosto. Porque eu gosto de máquina. Eu adoro avião, eu adoro carro, eu adoro máquina. E aí eu gosto de indústria e eu gosto de macacão. E aí eu achei legal essa roupa, né? E essa história de filosofia? Filosofia não dá dinheiro. Aliás, não serve pra nada, né? Você então resolveu abrir essa padaria, né? Acho que a filosofia serve, sim. Até pro meu dia a dia. E vamos dizer que hoje, eu não leio Nietzsche, mas tem muita receita com filosofia. E qual a diferença do seu hambúrguer pros outros? Cara, sem clichê nenhum, aqui a gente faz com puta carinha as coisas, não é? Tudo feito em casa. A gente prefere fazer pior e fazer aqui. Ah, então é por isso que você cobra 30 reais num sanduíche? É o carinho? Então eu tenho que acreditar nesse papo que boulangerie é melhor do que ir numa padaria de português? Não, eu acho que são duas coisas diferentes e ambas as coisas são boas. Tem público pra todos os lugares. Você é muito boca suja, hein? Caralho! Tua mão tá limpa, pelo menos? Com certeza absoluta. Sempre. Tem certeza? Absoluta. E o rabinho da raposa? Tá no logotipo da tua marca por quê? Olha, eu fui o designer sensacional que pensou nisso. Eu não teria pensado, na verdade. Eu acho que foi uma puta sacada dele, assim, legal. E eu acabo adorando esse rabo. E o seu rabinho vem dando sorte? Vem, eu acho que a galera gosta do meu rabo. Eu acho que tá legal. Nós estamos aqui desenvolvendo uma obra, né, que é o Aerovalle. É o primeiro aeroporto privado da América Latina, do Brasil. Todos os acessos, pista, terminal, a gente quer deixar funcionando 100% pra Copa do Mundo. Quando a gente começou o projeto, a gente só pensava em fazer um condomínio, onde que podia ter uma pista de pouso e decolagem e que o cara pudesse guardar avião aqui, né?